Música Pois é galera, no vídeo que eu fiz ontem a respeito da Dai Ferreira os comentários são esses aí, pode vir outros mais aí, vão vir, você pode anotar isso aí, vão vir outros comentários como esse aí ou piores do que esse. Ontem eu fiz um vídeo a respeito da Dai Ferreira sobre as críticas que ela vinha sofrendo no canal e muitas pessoas vieram comentar um monte de bosta, senhoras essas que não tem às vezes nem água na geladeira de sua casa, veio falar um monte de merda aqui de como a Dai Ferreira trata seus filhos e como o marido dela faz. Pois é, eu cheguei a uma conclusão seguinte, você já parou para analisar na sua rua como que são a sua vizinhança? Você já parou para analisar no seu bairro como que são as pessoas do seu bairro? Eu não sei de qual estado que você vai estar vendo esse vídeo aqui, mas para para analisar o cotidiano de cada pessoa dessas que você assiste, que você assiste não, que você vê nas ruas da sua casa. É óbvio que você vai ver que tem pessoas que frequentam o boteco, que mulher leva menino, leva criança para o boteco, que o marido vai junto. É óbvio, mas isso eu nunca vi no canal da Dai Ferreira. Mas que ela seja uma pessoa simples, humilde e aparentemente ela parece estar um pouco triste com a situação que vem acontecendo nessas críticas, Algumas pessoas chegam aqui no meu canal e vão no canal dela fazer comentários ofensivos, chamando o marido da mulher de um monte de coisa. Gente, pelo amor de Deus, eu assisti o vídeo da Rose ontem, a Rose minha amiga, e eu assisti diversos outros vídeos também. Inclusive, eu assisti até alguns vídeos da Daisy, minha colega também aqui do YouTube, minha amiga do Drone da Fofoca. Tem coisas que eu não concordo ali e eu vou rebater alguns pontos e vou estar falando para vocês ali o motivo por que eu não concordo com isso. Galera, é o seguinte, um canal que tem 116 mil inscritos, por mais que ele tenha alguma visualização relevante, não quer dizer que essa pessoa ganhe rios de dinheiro para ela estar sustentando os filhos da melhor maneira possível. Acredito eu que você aí, que ganha um salário mínimo, que vai lá assistir o canal dessa pessoa e faz esse tipo de comentário, você é muito mais hipócrita do que as outras pessoas que fazem vídeos a respeito dela. Eu não estou jogando em direto aqui, não é para a Daisy, eu estou falando até mesmo em relação à gordinha linda. Infelizmente, eu vi também o vídeo da Yonha de Sai, em que ela faz diversos ataques, chamando até o marido da mulher de Gigolo. Galera, sinceramente, se você tem um canal com 116 mil inscritos, 500 mil inscritos, se você puder dar uma condição para o seu marido ficar em casa, te ajudando com o canal, fazendo coisas do canal, é óbvio que isso é problema seu, ele não é obrigado a fazer tudo o que o inscrito quer. Ah, eu vou pagar uma de marido perfeito que eu saio para trabalhar porque a minha mulher está gravando vídeos para o YouTube, que eu não posso mostrar a minha vida, eu não posso ser o Gigolo do YouTube. Cara, pelo amor de Deus, gente, para com isso, isso é hipocrisia. Porque se aparecesse um dia e acontecesse isso comigo, cara, eu sei editar vídeo melhor do que qualquer pessoa que tenha aqui no YouTube em relação a esse tipo de vídeo. Eu sou... pode procurar. Não existe canal que edita vídeos igual eu. Não tem. Aqui não tem. Mas nessas condições não tem. Então eu estaria ali procurando editar vídeo, produzir, pesquisar coisas para fazer no canal. Talvez deve ser isso que o marido da Dai Ferreira tenha feito. Talvez seja isso que ele está fazendo e ele está trabalhando junto com ela. Porque ele é uma peça também fundamental para o crescimento e o acompanhamento do canal dela. Agora, em relação ao que acontece com os filhos dela, isso é coisa que ela mostra nos vídeos. O que ela não mostra, às vezes, acredito eu, são coisas que vocês nunca vão ver. Tem coisas que acontecem na minha vida que eu não conto para ninguém, cara. Então, assim, a pessoa não é obrigada a sair por aí contando tudo o que acontece na vida dela. Ah, mas você viu como que ela tratou o menino, você tratou o outro? Ah, o fulano não tem travesseiro. Ah, o outro dorme na perninha do cinho de pelúcia. Ah, pelo amor de Deus, gente, me ajuda aí. Talvez na casa de vocês está faltando até carne. Você está falando da pessoa que está lá com o vídeo, editando o vídeo. Às vezes dá errado na internet, a pessoa fica frustrada com aquilo. Aí tem que ler comentários de pessoas igual vocês. Ah, pelo amor de Deus. Então, o vídeo que eu fiz da Adai Ferreira, veio uma enxurrada de comentários. Veio um monte de gente comentar bosta. Vem essas mulheres que não tem o que fazer, vem comentar bosta aqui no meu canal. Vem meia dúzia de vagabunda comentar bosta aqui no meu canal. Porque acredito eu que se tivesse alguma coisa para fazer, não estaria vindo aqui comentar bosta, falar da vida alheia de outras pessoas. Ao invés de você criticar ela, por que você não dá uma crítica construtiva? Por que você não para de ficar chamando o marido dos outros de golô? Você não sabe o que passa na vida da pessoa. É, ué. Ah, mas o cara... Cara, então tá. Suponhamos que eu fosse casado. Uma coisa que eu não sou. Tô até solteiro. Suponhamos que eu fosse casado, que eu tivesse milhões de seguidores. Eu ia virar para a minha mulher e falar assim... Você não precisa de trabalhar fora. Trabalha com coisas do canal. Coisas de arte gráfica do canal. A arte do canal. Designer, pesquisa, conteúdo. Isso é trabalhar junto. Talvez vocês não saibam que deve ser isso que o marido dela tá fazendo. E vocês ficam aí comentando bosta na internet. Vocês vão no canal dos outros comentar bosta. É justamente isso que vocês fazem. Cara, isso tá errado. Vai cuidar da vida de vocês. Assiste. Ah, mas ela é falsa. Ela bloqueia. Claro que tem que bloquear. Porque ela não é obrigada a ficar lendo comentários que sempre ficam ofendendo. E jogando a menina pra baixo, não. Cara, pelo amor de Deus. Onde que vocês estão com a cabeça? Para com isso. Tô defendendo a Day Ferretor. Tô. Tô defendendo ela, sim. Não conheço ela. Não tenho contato. Mas eu tô defendendo ela, sim. Tô defendendo. Eu tenho contato com muita gente no YouTube que vocês não fazem nem ideia. Vocês não sabem da vida dessas pessoas. Algumas pessoas entram até em deprê. Deprê. Não posso falar o resto. Por causa de pessoas igual a vocês. que ao invés de jogar pra cima e ajudar, vocês jogam pra baixo e afunda a pessoa. Vocês conseguem jogar a pessoa pra baixo. Bem pra baixo. E são esse tipo de gente que chega aqui. Ai, eu sou cristã. Eu sou evangélica. Que Deus vai me ajudar. Que Deus ajude. Deus ajude. Eu caralho. Se você não procurar mentalmente se ajudar, você não pode ajudar outra pessoa. E muito menos usar o nome do Senhor. O nome de Cristo. Pelo amor de Deus, gente. Para com isso. E as enxurradas dos comentários vão sempre estar aqui. Sempre estar. Tem coisas que eu concordo com a Deise, que é minha amiga também. E tem coisas que eu não concordo. Igual eu disse. Nem 100% do que tem nos vídeos da Dai Ferreira é o que realmente acontece. Se eu pegar pra gravar aqui e eu vou fazer isso um dia. Porque perto aqui de casa, que tem um boteco, que a mulher vai e leva os meninos. Isso. Leva 3 horas da manhã. Criança no boteco. Vocês veem a vida da Dai Ferreira. Mas vocês veem a vida do seu vizinho. Você vê sua vida, como é que tá. Dá uma olhada lá nos seus parentes lá. O que ele está fazendo. Suponho que devem estar usando substâncias ilícitas aí. E vocês vão lá no canal dos outros comentar bosta. É isso que acontece. Então, igual eu disse. Eu não conheço essa Dai Ferreira. Eu vi através de diversos vídeos que apareceu na internet. A Rose fez. A Drone da Fofoca faz. E a Inhonho de Saia também faz. Quem que é a Inhonho de Saia? A Gordinha Linda. Infelizmente existe essa desgraçada no YouTube. Tentando derrubar e colocar outras pessoas pra baixo. Colocando apelidos nos maridos dos outros. Tanto que ela tem um gigolô dentro de casa. E fica falando da vida dos outros. Pra você que não sabe. Você que é burro. O marido dela tá desempregado. E vive lá fazendo vídeos pro YouTube também. Então seria o marido da Dai Ferreira gigolô. E o dela não? Cadê a coerência nisso? Não tem coerência nisso aí. A falada gordinha não pode. Puta que pariu gente. Me ajuda aí. Pelo amor de Deus. Ó. É triste ter que fazer um vídeo falando disso. Mas eu vou fazer quantos for necessário. Quantos for. Ah, você tá procurando conteúdo que dá repercussão. Meu canal é disso. Meu canal é de falar disso. Se você não gostou disso daqui. Saia. A porta do... Da puta que pariu. É a serventia da casa. Saia daqui. Se não gostou. Fecha o vídeo e saia. Eu não vou pedir nem pra se inscrever não. Não gostou. Sai fora. Sai fora. Comigo o papo é reto. Comigo não tem dessa. Ah, se inscreve aí. Eu não vou fazer mais vídeos falando. Vai pra puta que o pariu. É simples assim. Vai pra puta que o pariu. Eu tô de saco cheio disso. Porque tem pessoas que às vezes tiram a própria vida por causa de comentários idiotas de pessoas iguais a vocês que estão fazendo isso aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo aqui foi um pouco estressante. Tive até uma pequena discussão a respeito desse assunto num grupo de WhatsApp. E cheguei a essa conclusão, galera. Eu vou fazer quantos vídeos forem necessários a respeito disso. Um abraço do Léo Insane Sagaz. Valeu, falou. Ah, e se você não é inscrito e que gostou desse conteúdo aqui, se inscreva aqui nesse canal porque aqui é disso. Aqui se trata disso. Eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. Beleza? Um abraço do Léo Insane Sagaz. Valeu, falou e até mais.